Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa linda peça, olha só que lindeza que ficou esse modelo. Ele ficou com 370 gramas e ficou com um tamanho de 71 centímetros aqui, ó, de comprimento por 47 de largura. Então, ele ficou um tamanho muito bom aí e ficou com um peso também muito bom, levando em consideração pelo tamanho dele, né? Usei aqui pontos abertos pra deixar esse meio mais leve, mas esse bico maravilhoso aqui, ó, deixa um caimento muito lindo nessa peça. E também uma firmeza nesse tapete, que ele vai cair no chão aí, ó, e ficar sentadinho, ó, na casa da sua cliente, sem precisar ficar arrumando. Olha só, gente, que coisa mais linda os detalhes aqui desse tapete. Usei aqui a minha etiquetinha da Mala Gabi Oficial no tom de rosa pra combinar aqui, e ficou assim essa lindeza. E agora, eu vou tá ensinando pra vocês como confeccionar. Na sequência, eu vou deixar a lista de materiais e depois o nosso passo a passo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos que forem postados aqui no canal. Então, vamos lá? Pra essa aula de hoje, nós vamos precisar do fio, vou usar aqui, ó, da Eco Brasil Ordem 6, esse rosa aqui, que é uma cor rosa médio, tá muito lindo. Também vou usar aqui, ó, esse Supremo Intense, nessa cor aqui, que é um tom de bege, é a cor 02. E vou usar esse aqui, que é o Flores, na cor 22, que é esse tom de verde mesclado aqui, que tá muito bonito. Esses materiais aqui, vocês vão encontrar lá na Rosearte Aviamentos, que fica aqui em Joinville, mas faz entrega pra qualquer lugar aqui do Brasil. Vou deixar o número do WhatsApp deles aqui na descrição, pra vocês estarem entrando em contato e fazer o orçamento do material que vocês precisam. Vou usar também essa etiqueta linda e maravilhosa aqui, gente, olha que graça, vai super combinar. Lá da Malagabia Oficial, que eu também vou deixar aqui na descrição o contato deles pra vocês fazerem o orçamento. Porque é muito importante ter uma etiqueta personalizada na peça de vocês. Vou usar a agulha 3,5 pra confeccionar esses fios e uma tesourinha. Então, vamos lá pra nossas aulas. Então, pra iniciar aqui a nossa peça, nós vamos pegar o nosso fio na cor bege. Vamos fazer aqui a laçadinha inicial, ó, o anelzinho mágico. Já seguro meu fio aqui na posição de pegar aqui, ó, e já iniciar o trabalho com ele, ó. Tiro meu dedo do anelzinho e vou fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três pra fazer a vez do ponto alto e uma que é a nossa separação. Dou uma laçada, venho aqui dentro desse anel e vou repetir, vou fazer um ponto alto aqui, ó. Porque esses três correntinhas fez a vez do primeiro ponto. Então, já temos dois. Uma correntinha, vai lá no círculo, mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer isso até completar oito pontos altos separados por uma correntinha. Só fazer o ponto alto, uma correntinha. Contando aqui com essas três correntinhas, a gente vai completar aqui, então, oito pontos altos. Fiz aqui, ó, oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Separados por uma correntinha e aqui no final fiz mais uma correntinha. Vou fechar aqui, ó, puxando esse fiozinho que sobrou. Venho aqui na terceira correntinha, uma, duas, três. E vou fechar aqui o meu círculo com ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o fio, porque eu vou fazer o miolinho na cor marrom, bege, né? Se você for fazer tudo a flor na mesma cor, é só você caminhar com ponto baixíssimo até esse espaço de correntes. Eu vou travar aqui o meu fiozinho e vou vir aqui, ó. Eu sempre faço dessa forma, tá? Separo, ó, o meu fiozinho em dois. Puxo metade pra cada lado. Vou dar dois nozinhos aqui bem apertadinhos. Um. E dois. Ó, dei os dois nozinhos bem apertadinhos. Agora, eu vou puxar esse fio aqui, ó, por algumas correntinhas aqui, ó. Pra que depois, quando eu trabalhar nessa parte, esse fio já fica preso ali, ó. Não vou cortar agora, vou deixar pra cortar depois. E aqui, ó, nessa parte, eu deixo bem fechadinho. E também vou dividir aqui ao meio. Três fiozinho pra cada lado, já que eu estou trabalhando com o fio na espessura seis, né? Que esse fio corresponde à espessura seis. E vou fazer também aqui, ó, dois ou três nozinhos, tá? Se você não garantir aí, acha que vai ficar, precisar três, pode fazer três. E agora, eu vou colocar uma pérola aqui. Tá? Então, eu vou puxar aqui esse fio, ó. Tá vendo, ó, que nós temos ele aqui, ó. Temos o nozinho, né? Vou vir aqui, ó, dentro de um dos espaços, bem próximo aqui ao nozinho. Puxo o fio, metade do fiozinho, para o direito. Eu vou tá usando aqui uma pérola de espessura oito. É, ó, vou pegar a minha agulha mais fina, que cabe dentro aqui do buraquinho da pérola. Passo esse fiozinho, ó. E venho aqui, ó, na mesma direção. Na mesma direção. E vou puxar esse fio lá para o avesso novamente, ó. Dou uma puxadinha, olha só, minha pérola ficou centralizada. Agora, eu vou fazer aqui três nozinhos. Agora, eu vou fazer três nozinhos aqui, pra ficar bem firme, amarra bem firme a pérola. Ó. E vou esconder esses fiozinhos por entre esses pontos aqui agora. Ó, vou tá escondendo aqui, puxando aqui, pra fazer um acabamento bem legal aqui na nossa peça. Ó, depois que a gente esconde aqui por alguns fios, já podemos estar cortando o excesso desse fio de baixo, tá? Esse fio que nós colocamos a pérola. Esse outro eu vou deixar pra cortar depois que eu fazer essa próxima carreira. Agora, a gente vai iniciar com o fio rosa. Agora, com esse fiozinho rosa, eu vou fazer aqui, ó, a laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, já venho direto aqui nessa parte, onde eu tenho aqui, ó, o fiozinho. Vou vir aqui nesse espaço de correntes, e aqui dentro eu vou prender com um ponto baixo. Um pontinho baixo. Vou subir duas correntinhas pra dar altura aqui do meu ponto alto. Dou a laçadinha, ó, já deixo esse fio aqui, ó, pra gente trabalhar junto. Vou fazer mais dois pontos altos aqui, completando três pontos altos dentro desse espaço de correntinhas. Vou fazer duas correntinhas, dou a laçada, venho aqui, ó, para o próximo espaço de corrente. Agora, eu já posso cortar esse excesso aqui, tá? Depois, eu vou estar prendendo esse fiozinho aqui com um pinguinho de cola. Porque como ficou muito pouco espaço aqui, ele pode voltar. Então, é bom prender com um pontinho de cola, tá? Vou deixar até uma pontinha a mais aqui, ó, pra estar prendendo com a cola depois. Agora, eu faço aqui, ó, fiz as duas correntinhas, dou a laçada, venho no próximo espacinho de uma corrente... E vamos fazer três pontos altos. Mais uma vez, duas correntinhas, venho aqui no próximo espaço, três pontos altos. Essa vai ser a sequência dessa carreira. Nós vamos fazer três pontos altos em todos os espaços de uma correntinha, separados aqui por duas correntes. Nós vamos ficar com oito bloquinhos de três pontos iguais a esse. Fiz, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos. Fiz as duas correntinhas e agora eu vou finalizar aqui, ó. Nós temos o ponto baixo e uma, duas correntinhas. Aqui nessa segunda, eu vou finalizar com ponto baixíssimo e faço uma correntinha pra travar o meu fio. Ó, e novamente a gente vai separar esse fiozinho e vamos conduzir ele até esse espaço aqui, ó. Feito isso, ó, amarrei aqui, não mostrei pra vocês que é a mesma coisa que a gente fez aqui na parte de baixo, tá? Separei o fiozinho, dei os nozinhos e conduzi ele aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou vir aqui, ó, já venho nesse espaço aonde que eu tenho esse fio pra poder deixar os dois fiozinhos juntos. Ó, vou prender com ponto baixo. E vou subir duas correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos, completando três pontos. Completei os três pontos, vou fazer duas correntinhas, venho aqui no próximo espaço e aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Eu vou fazer um leque aqui, a gente vai fazer uma base quadrada, então, eu vou precisar de fazer quatro leques. Fiz o primeiro leque, vou fazer aqui agora duas correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho e aqui nesse espaço eu vou fazer um bloquinho de três pontos. Duas correntinhas, vou fazer um leque. Novamente, a gente vai repetir o leque aqui, ó. Porque nós vamos ficar com uma sequência de leque separados por bloquinhos de três pontos. Ou seja, em um espacinho nós vamos fazer o leque. No outro espacinho a gente vai fazer o bloquinho de três pontos, tá? Então, vamos fazer isso a volta toda. No próximo bloquinho eu fiz um leque aqui, eu sei que eu tenho que fazer um bloquinho de três pontos. No próximo, um leque, a gente vai intercalar. Nós vamos ficar com um total de quatro leques. E quando a gente chegar aqui, ó, vai ser um bloquinho de três pontos, vamos fazer as correntinhas. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui, amarrar e conduzir o nosso fiozinho até aqui, ó. A gente vai precisar de três florzinhas iguais a essa. Terminei, então, gente, a minha florzinha, ó, fiz aqui, ó, intercalei, ó, um leque, um bloquinho de três pontos altos. Um leque, um bloquinho de três pontos altos, sempre com duas correntinhas. Fiz aqui, ó, ficou com um total, ó, de quatro leques. Um, dois, três, quatro. E aqui, eu fiz aqui, ó, arremate da forma que eu expliquei pra vocês, ó, e conduzi o fiozinho até o meio aqui, até o centro do leque, que é onde nós vamos trabalhar, né, e vai esconder esse fiozinho. Já tenho aqui minhas três florzinhas, agora eu vou pegar o fio na cor bege. Vamos pegar uma das flores, né, vamos pegar o fiozinho bege e vamos fazer o nosso nozinho inicial. Eu vou iniciar aqui, ó, nesse leque, é onde eu deixei o fio, ó. Venho aqui dentro desse leque, e aqui nós vamos fazer leque sobre leque. Faço ponto baixo pra prender e duas correntinhas pra fazer a altura do ponto alto. Agora, eu vou fazer mais três pontos, mais dois pontos, perdão, pra completar os três. Vou fazer duas correntes e mais três pontos altos aqui nesse mesmo espaço pra formar leque sobre leque. Agora, eu vou fazer apenas uma correntinha aqui de espaço, ó. Venho aqui nesse espacinho, vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Faço mais uma correntinha, venho no próximo espaço, mais um bloquinho de três pontos altos. Faço mais uma correntinha, e aqui, ó, cheguei no leque novamente, vou fazer leque sobre leque. Eu vou fazer essa repetição, sempre que eu chegar no leque, eu vou fazer leque sobre leque. Uma correntinha no espaço de correntinhas aqui, ó, que nós temos, nós vamos fazer o bloquinho de três pontos altos, ó. Então, em cada lateralzinha dessa, a gente vai ficar com dois bloquinhos de três pontos altos e dois leques, um em cada canto. Quando eu chegar aqui, ó, nesse último leque aqui, eu não vou fazer ele completo, vou fazer só metade. Aqui, vocês vão fazer tudo do mesmo jeito que nós trabalhamos aqui. Vou fazer até aqui e já retorno com vocês. Ó, então, eu trabalhei aqui, ó, o leque completo, dois bloquinhos de três pontos, um leque completo nesse canto, dois bloquinhos de três pontos, um leque completo nesse canto. Aqui, ó, seria o último leque. Então, eu fiz aqui os bloquinhos e fiz só metade do meu leque. Mas por que, Ivonete, que você fez isso? Porque nós já vamos fazer a emenda sem precisar cortar o fio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha apenas, porque nós temos duas aqui, então, vou fazer metade do leque. Três pontos e uma correntinha. Vou dar uma laçada, ó, vou pegar uma outra florzinha. Eu não venho nessa parte aqui agora, tá? Porque aqui, ó, eu vou vir aqui nesse canto, porque eu só vou trabalhar metade do leque. Eu gosto de fazer o leque inteiro, onde eu tenho esse fiozinho aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó, direito com direito, ó. Pra você não se confundir, deixa em cima da sua mesa um apoio aí, ó. O que que eu faço? Já venho direto aqui, ó, no cantinho, naquele espaço de correntinha do leque. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Na verdade, eu vou fazer três pontos altos aqui, ó, que são a metade do meu leque. Um, dois e três. Ó, fiz três pontos altos, ó. Tá vendo? Ficou viradinho os dois pro direito. Agora, eu vou dobrar minha peça, ó. Avesso com avesso. Ó, avesso com avesso. Esse bloquinho de três pontos, que é a metade do leque, ó, eu junto aqui, ó, tá vendo? Coloquei, ó, ficou em cima do outro, ó. Aqui nesse espaço de corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Não precisa fazer muito apertado, tá? Senão, o seu trabalho fica muito em cima um do outro depois. Dá a laçadinha. Prendi com ponto baixo lá, dou a laçada, volto aqui, ó. Nesse espacinho de correntes, e vou trabalhar o bloquinho de três pontos. Nós vamos trabalhar exatamente igual está lá do outro lado. Como assim igual lá do outro lado? Olha só. Aqui eu não tenho um bloquinho de três pontos? Aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho leque. Então, vou repetindo, ó. Aqui eu só tinha metade, ó. Aqui desse lado eu só tinha metade, eu fiz só metade aqui. Então, ó, já coloquei, ó, ficou lá em cima. Agora, eu não vou fazer a correntinha, eu vou prender lá do outro lado. Então, vou aqui nesse espaço de uma corrente, faço um ponto baixo. Prendi. Dou a laçada, ó, aqui eu tenho um bloquinho de três pontos altos. Então, nesse espaço de corrente, eu vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Três. Pronto, olha ali, ó. Ficou em cima do outro, ó. Sempre dobrando a minha peça, avesso com avesso. Tenho espaço de corrente aqui, eu vou fazer uma correntinha? Não, eu vou prender naquele espaço com ponto baixo. Que faz a vez da correntinha. Dou a laçada, cheguei aqui, ó, no canto. Eu preciso fazer um leque aqui. Como que eu vou fazer esse leque? Eu vou vir aqui. Vou fazer a metade do leque, que são os três pontos. Um, dois, um, dois, e três. E vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui nesse espaço, ó, do leque e vou prender com um ponto baixo. Faço mais uma correntinha, dou mais uma laçada e eu vou terminar de fazer o leque aqui agora, ó. Vou fazer mais três pontos, porque esse leque está completo. Um, dois, e três. E agora, olha só, desvirei aqui, ó, desdobrei a minha peça e ficou direito aqui, direito aqui, e já está preso aqui a minha peça, ó. Não vou precisar cortar o fio. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse bloquinho, ó, nesse square. Vamos trabalhar aqui em cada espaço de três de correntinhas, a gente vai trabalhar um bloquinho de três pontos. E depois, quando chegar aqui, ó, a gente vai fazer um leque completo, bloquinhos. Cheguei aqui nesse canto, vou fazer só a metade e já vou prender a minha outra florzinha, o meu outro square. E isso você vai fazer no tamanho que você quiser, tá? E a gente vai deixando essa lateral aqui, ó, sem trabalhar. Por quê? Quando a gente terminar de prender a última folha, a última florzinha, aí sim nós vamos vir completar essa carreira aqui, ó. De forma que a gente não vai precisar cortar o fio nenhuma vez. Então, agora eu vou fazer aqui, vou unir aqui, ó, e depois eu venho mostrando pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, coloca lá naquela opção de lento, né? Pra fazer bem devagarzinho, que você vai entender, porque não é difícil, gente, é muito fácil fazer essa união. Quem me acompanha aí sabe que os meus trabalhos, eu sempre faço a união sempre dessa forma, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou unir a última florzinha, porque nós vamos ter somente três. Se fosse uma passadeira que a gente fosse fazer com mais, eu ia continuar fazendo isso aqui, ó, até a quantidade de flores que eu queria, pra depois terminar. Mas eu volto pra explicar pra vocês, vou unir mais essa daqui e eu já retorno. Olha só, meninas, voltei aqui só pra que não fique dúvidas, tá? Ó, aqui a gente fez reunião, fiz esse lado completo. Aqui, ó, eu fiz só até metade do leque, ó. Ó, novamente, agora eu vou fazer a correntinha, vou dar a laçada, vou pegar aqui, ó, a minha florzinha pelo direito. Direito com direito, ó, dou a laçada, ó, vou lá no meu leque e já vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, tá vendo como ficou, ó? Fica bem certinho, sem ficar torcido. Agora, eu vou dobrar a minha peça, ó, de forma que esse bloquinho que nós temos aqui na peça que já estava pronta, ó, fique junto com o bloquinho que eu acabei de fazer, ó, tá vendo? E agora, ao invés de fazer a correntinha, eu vou lá e prendo com ponto baixo. E agora, eu vou voltar, ó, fazendo aonde eu tenho o bloquinho aqui nesse espaço, eu vou fazer aqui também, ó. Aqui, aqui também. Sempre nos espaços a gente vai prender com ponto baixo. Quando eu chegar aqui no leque, eu vou fazer a metade do leque, uma correntinha, prender aqui e depois eu volto aqui e termino o leque. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui embaixo, tá? Já fiz, então, ó, a união aqui, ó, das três flores e aqui, ó, tá vendo como que ficou aqui, gente, ó? Se eu fosse continuar a unir mais flores agora, ó, eu fiz já a correntinha, eu ia colocar a outra florzinha aqui do lado, pelo direito, e ia continuar emendando. Mas, como eu só quero três flores nesse tapete, então, eu vou fazer as duas correntinhas e vou terminar de fazer esse canto aqui, ó. Porque agora a gente vai vir voltando, finalizando essa lateral que nós deixamos, ó. Então, fiz aqui, ó, meu leque completo, vou fazer uma corrente, vou vir aqui no bloquinho e vou fazer as três correntinhas, ó, os três pontos altos. Normal, ó. Ó, então, já fiz aqui os bloquinhos, né, no meu espaço de corrente, fiz uma correntinha e agora, cheguei aqui, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que completar esse leque, porque eu só fiz metade dele. Então, eu fiz a minha correntinha, venho aqui, ó, dentro desse espaço e vou fazer os três pontos altos. Um, dois e três, ó, fiz os três pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço de uma corrente, ó, e prendo com um ponto baixo. Olha só, já fiz o meu leque, ficou completo aqui desse lado. Vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada aqui, eu só tenho metade também do leque, então, eu vou vir aqui nesse espaço e vou completar o meu leque. Olha só, três pontos altos aqui e ficou completo, olha só. Tanto desse lado, quanto desse lado, ficou os dois leques completos, ó, você olhando assim, ó, nem parece que você fez metade em cada etapa do tapete, não é mesmo? Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou dar sequência e essa carreira vai se completando, olha só, que legal. E agora, eu vou finalizar aqui essa lateral fazendo a mesma coisa, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer mais um bloquinho, vou chegar aqui, ó, nesses espaços, vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. E até finalizar aqui a carreira. Vou finalizar minha carreirinha e eu já retorno. Finalizei, então, toda essa minha carreirinha, olha só, que também a gente completou os leques, da mesma forma que eu tinha explicado aqui, ó. E onde a gente tinha os espacinhos de corrente, trabalhamos os bloquinhos normais. Finalizei com ponto baixíssimo aqui, onde a gente iniciou a carreira. Agora, eu vou conduzir aqui, ó, o meu fio com ponto baixíssimo, ó. Ó, coloco a agulha lá, busco o fio e tiro tudo de uma vez, ó, até chegar aqui, ó, dentro do meu leque. Cheguei aqui dentro do meu leque, eu vou subir três correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais três pontos altos aqui, ó. Vou ficar com um total de quatro pontos altos dentro do meu leque. Olha só. Vou fazer agora duas correntinhas. Uma, duas. Dou uma laçadinha, vou vir aqui, ó, dentro desse primeiro espacinho que eu tenho aqui, de uma corrente, eu vou trabalhar quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois. Três. E quatro. Ó, então, eu trabalhei aqui, ó, dentro do meu leque, quatro pontos altos, duas correntes. Aqui, quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar novamente, ó, quatro pontos altos aqui nesse espaço. Mais quatro pontos altos aqui nesse espaço. E quatro pontos altos aqui, ó, nesse espaço do leque, tá? Então, em todos esses espacinhos de corrente, a gente vai trabalhar quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Eu vou fazer aqui até chegar aqui e já retorno. Ó, então, fiz aqui em cada espacinho um bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui nessa parte, que vai ser a parte oval do nosso tapete, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui na lateral do meu tapete. Aqui, nós vamos fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, temos três pontos altos. Venho no ponto do meio, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço de corrente, um ponto alto. Uma correntinha, nesses três pontos altos eu venho no ponto do meio, um ponto alto. Uma correntinha no meu espaço de correntes, um ponto alto. Uma correntinha no meu bloquinho de três pontos no ponto do meio, um ponto alto. Uma correntinha no meu espaço de correntes, um ponto alto. Uma correntinha no meu bloquinho de três pontos, um ponto alto. Percebam que eu já cheguei em cima do leque aqui, ó. Uma correntinha no meu espaço de correntes, um ponto alto. Uma correntinha, venho já pro próximo espacinho de correntes, porque aqui eu tenho o encontro dos dois leques. Um ponto alto. Uma correntinha, cheguei novamente no meu bloquinho, no ponto do meio, um ponto alto. É bem fácil aqui, gente, ó, só seguir agora essa repetição. Sempre que eu tiver um bloquinho de três pontos, independente se for no leque ou um bloquinho normal, vocês vão fazer o ponto alto no ponto do meio, porque nós temos sempre três pontos aqui, ó. Então, vai ser sempre aqui no ponto do meio e no espaço de correntes. Ponto do meio, espaço de correntes. Ponto do meio, aqui eu tenho o leque, vou trabalhar um ponto alto nesse espaço de corrente e mais um ponto alto nesse espaço de correntes, ó. Da mesma forma que a gente fez aqui. Sempre separados por uma correntinha. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Lembra que aqui, ó, a gente fez, ó, no meu espaço, aqui, ó, no bloquinho que eu tenho em cima do leque, eu trabalhei no ponto do meio um ponto alto. Então, vou fazer essa sequência até chegar aqui, ó, nesse bloquinho aqui, que é a metade do meu leque, vou trabalhar um ponto alto aqui. Aí, eu volto pra explicar mais um pouquinho aqui pra vocês, tá? Ó, então, já trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral com a sequência que eu havia explicado pra vocês. Fiquei com um total de vinte e cinco pontos altos aqui nessa lateral, contando aqui, ó, com esse primeiro aqui, já depois aqui desse bloquinho de quatro pontos, sempre separados por uma correntinha, ó. Fiquei com vinte e cinco no total. Agora, eu fiz uma correntinha, vou vir dentro do meu leque e vou fazer aqueles quatro pontos que nós temos lá no cantinho, no leque... Do outro lado da nossa peça aqui, ó, fiz aqui o primeiro bloquinho de quatro pontos, ó, tá vendo? Então, ficou igualzinho, agora aqui eu vou fazer a mesma sequência que a gente fez lá do outro lado. Duas correntinhas, venho aqui no espaço de uma corrente e vou trabalhar quatro pontos altos. A gente vai ficar aqui, ó, nesse canto, também com um total de cinco bloquinhos de quatro pontos altos. Da mesma forma que a gente ficou lá do outro lado, ó. Então, vou repetir o que eu fiz aqui desse lado, vou repetir aqui, ó. E quando eu chegar aqui, nesse outro leque, vou fazer o bloquinho, né, e vou começar a fazer a sequência de pontos altos separados por uma correntinha... Do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês aqui. Então, vou terminar essa carreira e eu já retorno com vocês. Já finalizei, então, toda a minha carreirinha com a mesma sequência que eu ensinei lá do outro lado. Agora, gente, nós vamos fazer aqui, ó, eu prendi com ponto baixíssimo na terceira correntinha e vou fazer três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, ponto alto. Eu vou fazer ponto sobre ponto e no último pontinho eu vou fazer um aumento, ó. Então, fiz aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, ó, fiz um ponto sobre cada ponto. E aqui nesse último eu vou fazer dois pontos altos juntos, que é o aumento que a gente vai ter. A partir de agora, em todas as carreiras que nós vamos ter na sequência, sempre vamos fazer um aumento no último ponto aqui nessa parte dos bloquinhos que são a curvinha do nosso tapete. Ó, e sempre duas correntinhas aqui de separação. Então, fiz as duas correntes, ó, venho para o próximo bloquinho de quatro pontos e vou fazer, ó, ponto sobre ponto. E no último pontinho, dois pontos altos. Vou fazer isso em todos os cinco bloquinhos que nós temos nos cantos, sempre separados por duas correntinhas. Então, eu já trabalhei, ó, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos aqui, ó. Agora, nessa carreira ficou com cinco pontos altos cada um, porque nós fizemos um aumento no último ponto de cada bloquinho desse. Agora, a gente vai trabalhar novamente a lateral aqui do nosso tapete. Aqui nessa lateral, nós vamos continuar fazendo a mesma sequência. Uma correntinha, venho no espaço de correntes, um ponto alto. Uma correntinha, no espaço de correntes, um ponto alto. Na carreira anterior, a gente fez em cima dos pontos altos, né? Agora, a gente vai trabalhar sempre o ponto alto no intervalo de correntinhas, ó, de cada pontinho. Sempre separados por uma corrente, não tem segredo. Só fazer essa sequência aqui, ó, um ponto alto pra cada espacinho de corrente que nós temos aqui, ó. Na carreira todinha aqui, toda essa lateral aqui do nosso trabalho. Quando chegar aqui, ó, venho, vou fazer um ponto alto nesse último espacinho, vou fazer uma corrente, igualzinho a gente fez aqui, ó. Tá vendo? A gente fez uma corrente e já fez o ponto alto no espacinho de corrente depois do bloquinho. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. E vamos iniciar aqui, ó, ponto sobre ponto e aumento no último ponto. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui desse lado, tá? Então, eu vou fazer agora essa carreira, não tem segredo, é só repetição de pontos. Vou fazer todinha essa carreirinha aqui e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, mais essa carreirinha. Onde nós fizemos aqui, ó, a mesma sequência que eu expliquei. Sempre um ponto alto separados por uma correntinha aqui nessa lateral, tá? Cheguei aqui, novamente, no meu canto, ó. Finalizei com ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou subir, novamente, três correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto. E aqui, não vai ser diferente da carreira anterior. A gente vai trabalhar ponto sobre ponto. E no último ponto, nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos, ficando com um aumento. Então, aqui nesses cantos, a gente sempre vai aumentar um ponto no final. Tínhamos quatro pontos, nessa carreira ficamos com cinco. E nessa aqui, já estamos com seis, porque a gente sempre vai fazer o aumento. Sempre aqui nas laterais, a gente vai fazer... Nas laterais, não, nos cantos, né? Na parte oval aqui do nosso tapete. Duas correntinhas. E já vamos vir aqui para o próximo bloquinho. Lembrando que nós temos cinco bloquinhos aqui, ó, nessa parte oval. Então, todos eles serão da mesma forma. Ponto sobre ponto e aumento no ponto alto. Tanto desse lado, quanto desse lado. Quando chegar aqui, ó, na lateral do nosso trabalho, será sempre da mesma forma. Então, terminou de fazer os dois pontos, a gente faz uma correntinha e já inicia aqui, ó, um ponto alto em cada intervalinho de correntes. Ó, da mesma forma que a gente fez aqui na carreira anterior, ó. Não tem segredo, gente, é muito fácil esse tapete, tá? Então, agora eu vou fazer aqui toda essa carreirinha, tá? Eu vou só chegar até aqui e explicar mais uma vez aqui, ó, porque a gente vai fazer uma sequência de oito carreiras agora. Tá? Eu vou fazer aqui esse canto e já volto aqui. Bom, então, já fiz aqui, ó, essa parte oval, já trabalhei em todos os cinco bloquinhos os seis pontos altos. E agora, a gente vai iniciar na lateral. Então, toda vez que a gente for iniciar a lateral, a gente vai fazer uma correntinha. E já vem aqui, ó, nesse espaço de corrente e trabalha um ponto alto. Uma correntinha, vai no próximo espaço, um ponto alto. Somente isso aqui na lateral, gente, ó. Muito fácil, muito fácil mesmo, tá? Então, agora, nós vamos completar aqui oito carreiras contando com essa carreira de leque, tá? Então, nós já temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Eu vou completar oito. Vou fazer mais quatro depois dessa. Quando a gente fazer a última carreirinha, essa parte aqui oval, em cada bloquinho desses daqui, nós vamos ficar com um total de dez pontos altos. Nessa carreira, estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando você completar dez aqui, é porque já deu a quantidade de carreira. Você pode conferir no seu trabalho que vai ter oito carreirinhas aqui contando com essa carreira de leque, tá? Então, agora, eu vou completar minhas oito carreiras e eu já retorno com vocês. Sempre com essa sequência que eu expliquei. Olha só, meus amores, já fiz aqui, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas, ó. Contando aqui com essa carreira de leques. E aqui, ó, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos aqui, ó, em cada um desses cinco bloquinhos que nós temos aqui no canto. E aqui, ó, nessa lateral do tapete, nós ficamos com trinta e um pontos altos separados aqui, ó, por uma correntinha, tá? Então, finalizei já aqui as oito carreiras, né? E já fiz o meu arremate aqui, ó. Então, agora, nós vamos dar sequência aqui na nossa peça com o fio rosa, o mesmo que nós usamos aqui na flor. Então, com o nosso fiozinho rosa, a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial. E nós vamos vir aqui, ó, nós temos aqui os nossos bloquinhos de dez pontos altos. Vou pular o primeiro ponto e o segundo, vou vir no terceiro ponto, vou prender com um ponto baixo, já joga esse fiozinho aqui, ó, pra mim trabalhar junto. Subo duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou fazer mais dois pontos altos, um pra cada ponto de base. formando um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, dou a laçada, vou pular um ponto de base, venho aqui, ó, no próximo. E vou fazer novamente esse bloquinho de três pontos altos, sendo que é um pra cada ponto de base. Ó, então, ó, eu fiquei com dois bloquinhos em cima aqui desses dez pontos. Sendo que aqui no começo eu pulei dois, e aqui sobrou um. Faço duas correntinhas, e agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesse intervalo de correntes. Aqui eu vou trabalhar mais um bloquinho de três pontos altos. Fiz o bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas, cheguei, ó, em um novo bloquinho de dez pontos. Aqui, novamente, ó, pulo um, dois, venho no terceiro, e vou fazer aqui três pontos altos, um pra cada ponto de base. Faço duas correntinhas, pulo um de espaço, venho no próximo, e novamente, mais um bloquinho de três pontos altos, sendo um pra cada ponto de base, ó. Sobrou somente um, ó, do mesmo jeito. Então, todos eles a gente vai trabalhar dessa forma. Então, vamos fazer sempre dois bloquinhos em cima dos dez pontos, sendo que no início a gente vai pular dois, entre um bloquinho e outro a gente pula um, e vai sobrar somente um aqui, ó. Aí, a gente vai fazer as duas correntinhas, vamos vir aqui no espaço de correntes que nós temos, e vamos fazer mais um bloquinho, tá? Então, essa vai ser a sequência até nós chegarmos ali, ó, na lateral do tapete, tá? Em todos eles a gente vai trabalhar da mesma forma, vamos fazer sempre dois bloquinhos em cima desses dez pontos. Igual a gente trabalhou aqui, ó, sempre pula dois, faz os três pontos, pula um, faz os três pontos, vai sobrar um. A gente faz o próximo bloquinho no espaço de correntes. Eu vou fazer até chegar aqui, ó, no cantinho, e eu volto pra explicar a lateral. Então, já finalizei aqui toda a parte oval aqui, ó, trabalhei em todos os cinco, ó, um, dois, três, quatro, cinco motivos que nós temos aqui na parte oval. E em cima de cada dez pontos, a gente trabalhou dois bloquinhos no espaço de correntinha um, ó, dois, um, dois, um, dois, um, e dois, tá vendo? Sempre com duas correntinhas de separação. Agora, gente, pra nós trabalharmos aqui nessa lateral, nós vamos fazer, ó, duas correntinhas, dou a laçada, no primeiro espacinho que eu tenho aqui, ó, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos aqui nesse espaço. Vou fazer duas correntes, vou pular um espaço, vou vir no próximo, e aqui eu vou repetir o bloquinho de três pontos altos. Então, aqui nessa lateral, a gente vai trabalhar dessa forma, vou sempre fazer duas correntinhas de espaço, pulo um espacinho de correntes, venho no próximo, e faço um bloquinho de três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma em toda a lateral. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto, porque aqui, ó, não vai ficar igual aqui, ó, aqui a gente já fez no primeiro espaço, né? Aqui não, aqui a gente vai ter que pular um espaço, mas eu vou fazer aqui essa lateral e já mostro aqui pra vocês. Finalizei, então, aqui, ó, a lateral. Então, olha só, aqui nessa parte oval, ó, até esse bloquinho aqui onde nós trabalhamos em cima dos dez pontos, a gente ficou com quatorze aqui, ó, nessa parte oval. Ó, e aqui nessa parte da lateral, que é onde nós trabalhamos nos espacinhos de uma correntinha, nós ficamos aqui com um total de dezesseis bloquinhos aqui, ó. Olha só, aqui, ó, eu estou no penúltimo espacinho de corrente, sobrou um espacinho aqui, tá vendo? Isso é normal, tá? É assim mesmo que vai ficar no de vocês. E pra começar aqui, ó, em cima novamente aqui dos dez pontos altos, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos pular aqui os dois pontos e pegar no terceiro pra iniciar a carreira de, é, o início aqui dos bloquinhos, ó. Porque nós precisamos que fique com a mesma quantidade lá do outro lado. Então, aqui, ó, ó, ele vai ficar assim, ó, vocês vão pular um espacinho de corrente aqui, né? E mais os dois pontinhos, vai ficar assim, ó. Vamos fazer as duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo, vou fazer aqui os três pontos altos pra formar o bloquinho aqui, um pra cada ponto de base. Faço as duas correntes e vou, ó, sobrou um ponto, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer os três pontos altos pra formar o meu outro bloquinho. Do mesmo jeitinho que a gente trabalhou lá do outro lado, nós vamos ficar com dois bloquinhos de três pontos altos em cima dos dez pontos altos e um em cada espacinho de duas correntes, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreirinha, aqui, quando chegar aqui desse lado, vocês vão fazer igualzinho lá, a gente, ó, quando a gente finalizou aqui, a gente já iniciou o bloquinho de três pontos nesse primeiro espaço. E quando chegar aqui, vai ser a mesma coisa, vocês vão terminar aqui, ó, nesse espacinho e vai sobrar esse espacinho de corrente e os dois pontinhos vocês vão finalizar aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, a carreirinha, ó, e aqui ficou, ó, o espacinho aqui de uma correntinha e mais os dois pontinhos. E aí, nós finalizamos aqui a carreira, ó, aonde a gente havia iniciado. Nós ficamos com um total aqui de bloquinhos, é, de sessenta bloquinhos na nossa carreira toda. Nós temos que ter bloquinhos em números par, tá? Pra dar certo o nosso bico, não pode ter número ímpar, então, tem que ser sempre número par. Esse aqui fica com sessenta bloquinhos de três pontos altos. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira com o fio bege. Então, já fiz aqui o meu arremate, agora eu vou vir aqui, ó, fazer o nosso nozinho inicial. Eu vou iniciar a minha carreira aqui, ó, porque eu fiz do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês lá, ó. Fiz o arremate e conduzi aqui nesse espaço de correntinhas. Então, vou vir aqui, vou prender com ponto baixo, vou subir as duas correntes e vou trabalhar mais dois pontos altos aqui, ó. Nós vamos ficar com bloquinhos de três pontos altos. Essa carreira vai ser só de bloquinhos e os bloquinhos serão feitos sempre no espaço. Só que aqui, ó, na parte oval, nós vamos fazer duas correntinhas pra iniciar um novo bloquinho no espaço de correntes. Mas, na parte da lateral, nós vamos fazer somente uma correntinha, tá? Então, não tem segredo essa carreira, é só fazer bloquinhos de três pontos altos. E aqui na parte oval, nós vamos fazer duas correntes de separação. Pra que não repuxe aqui, ó, o meu trabalho. Mas, aqui na parte da lateral, não tem necessidade. Se você ver que tem necessidade, pode fazer duas correntinhas, não tem problema nenhum. Mas, o meu, ó, pode ver que ele já ficou assim, ó, bem certinho. Então, eu vou dar sequência na próxima carreira agora que eu estou fazendo. Fazendo somente uma correntinha entre cada bloquinho. Então, vou fazer o bloquinho aqui, vou fazer uma correntinha e vou iniciar o próximo bloquinho. Somente na parte da lateral. Na parte oval, eu vou continuar fazendo duas correntinhas pra não repuxar o meu trabalho. Então, eu vou continuar fazendo aqui, vou dar sequência, vou finalizar essa carreira. Já vou arrematar o meu fio, porque a gente vai voltar a próxima carreira trabalhando com o rosa. Finalizei, então, toda a minha carreirinha, ó, sendo que aqui na parte oval, eu fiz duas correntinhas de espaço em cada bloquinhos. E aqui na lateral do tapete, eu trabalhei apenas uma. Se você achar que no seu ponto tem necessidade de fazer duas, pode fazer duas, porque não vai dar alteração nenhuma, tá? Essas correntinhas não vogam nada aqui a quantidade, então, você faça aí a quantidade necessária pro seu ponto ficar bem planinho o seu tapete. Com o fiozinho rosa, novamente, nós vamos fazer a laçadinha inicial e vamos dar início aqui, ó. Pode ser em qualquer lugar, né, eu sempre venho aqui na parte onde eu já estou fazendo os arremates. E nós vamos fazer a mesma sequência, vamos fazer ponto baixo, pra prender o nosso fio, duas correntinhas pra fazer a altura do ponto alto. E mais dois pontos altos pra fazer o nosso bloquinho aqui, ó, formando o nosso primeiro bloquinho. Como eu estou na parte oval, eu vou continuar fazendo duas correntinhas. Venho para o próximo espaço e repito aqui o bloquinho de três pontos altos. Essa carreira vai ser só essa repetição, tá? Somente bloquinhos de pontos altos, de três pontos altos em cada espacinho de corrente. Sendo que na parte oval, vou continuar fazendo duas correntinhas de intervalo. E aqui na parte da lateral, vou fazer somente uma, como eu fiz na carreira anterior. Eu vou fazer toda essa minha carreira, vou cortar o meu fio, já fazer o arremate, porque a próxima carreira nós vamos voltar a trabalhar com o fio bege. Então, vou fazer a minha aqui e eu já retorno. Finalizada, então, mais essa carreirinha, ó. Fiz tudo aqui, conforme eu expliquei pra vocês. Aqui na parte oval, fiz duas correntinhas. E aqui nas minhas laterais aqui, fiz somente uma correntinha. Agora, com o nosso fiozinho bege, novamente a gente vai fazer a laçadinha inicial. Vamos vir aqui, ó. Vou começar no cantinho e vamos fazer aqui um leque. Então, fiz aqui, ó. Prendi com um ponto baixo e vou fazer mais duas correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto. Vou fazer dois pontos altos aqui agora. Um e dois. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui nesse mesmo ponto e faço um, a outra metade aqui do nosso, do nosso leque, né? Mais três pontinhos aqui, ó. Bom, então, eu fiquei com um leque aqui. Vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e vou fazer aqui mais um leque. Então, essa vai ser a sequência da nossa carreira. Três pontos altos formando um leque, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação e um ponto alto no próximo espaço. Ó, ficando com essa sequência aqui, ó. A gente vai intercalar, ó. Em um espaço, um leque, no próximo espaço, um ponto sozinho. No próximo leque, próximo espaço, um ponto sozinho. Aqui na parte oval, eu estou fazendo uma correntinha. Aqui na parte da lateral, não vai ter necessidade, tá? Você vai fazer somente o leque e já vai fazer o ponto alto sem correntinha. Se quiser fazer a correntinha, não tem problema. Não vai dar alteração no seu trabalho, tá? Somente se você achar que não tem necessidade, você não precisa fazer a correntinha. Aqui na parte oval, eu recomendo, por quê? Pra não ficar repuxado o nosso trabalho, pra depois a gente jogar a peça e ela ficar bem planinha. Então, vou fazer essa minha carreira e eu já retorno com vocês. Finalizada, então, mais essa carreirinha. E eu fiz da forma que eu expliquei pra vocês, ó. Aqui na parte oval, eu fiz aqui uma correntinha. Depois do leque, fiz o ponto alto e uma correntinha antes de iniciar o outro leque. E aqui na parte da lateral, eu não fiz nenhuma correntinha, ó. Ficou bem planinho aqui o meu trabalho. Agora, pra iniciar aqui essa próxima carreirinha... Nós vamos, ó, finalizei com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui, né? Onde a gente iniciou a carreira anterior. Vou subir três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto e mais uma de separação. Dou a laçada, venho no próximo ponto, faço mais um pontinho alto. Faço uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, aqui nesse espaço de duas correntinhas, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, ó, em cima de cada lequinho, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos... Um ponto alto intercalados por uma correntinha. Vamos vir aqui agora, ó, nesse ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma aqui, tá? Dou a laçada, já venho aqui, ó, direto para o próximo leque. E vou fazer essa mesma sequência. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E vamos fazer isso do mesmo jeitinho que eu expliquei aqui, ó, em todas essas, esses leques aqui, ó, na parte oval. Quando eu chegar aqui, ó, na parte que nós temos aqui na lateral, eu vou fazer um pouquinho diferente. Mas eu vou fazer aqui, então, toda essa parte oval e eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer nas laterais. Então, já trabalhei aqui toda a parte oval, ó, da forma que eu expliquei pra vocês. Mas aqui, nessa parte aqui, eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Porque se eu fizer os sete pontos altos aqui, ó, vai ficar sobrando aqui, ó. Então, nesses leques aqui, ó, da lateral, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Em sete leques, eu vou trabalhar pulando o primeiro ponto. Eu não vou fazer correntinha, venho aqui, ó, já no segundo ponto e aí sim eu inicio os pontos altos. Faço uma correntinha e dou a sequência da mesma forma. Só não vou fazer sete, dessa vez eu vou fazer somente seis. Seis pontos altos aqui, ó, nesses leques da lateral. Ó, faço uma correntinha, mesma coisa, gente. Só a única coisa de diferente que a gente vai pular o primeiro ponto. Ó. Fiz aqui no último agora, ó. E nós ficamos, então, com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos. Venho aqui no ponto baixo e vou, ponto alto, desculpa, e fecho com ponto baixo. Faço a laçadinha novamente, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço ponto alto, ó. Uma correntinha, vou pro próximo, ponto alto. E assim eu vou fazer, nesses sete leques aqui do canto, eu vou fazer dessa forma. Se você achar que não tem necessidade de fazer no seu trabalho, pode tá fazendo os sete pontos igual a gente fez aqui. Não tem problema, tá? No meu ponto eu testei, e se eu fizer sete pontos aqui, ele vai ficar assim, ó, sobrando. Então, eu fiz já uma pecinha, fiz somente com seis pontos e ficou bom. Então, vou ensinar vocês dessa forma. Mas, se você tem o ponto mais apertadinho aí, que você fazendo sete aqui não vai ficar sobrando, pode fazer, não tem problema. Eu vou, então, finalizar essa carreira, sendo que do outro lado também vou trabalhar dessa forma aqui, ó. E aqui na parte oval, vou fazer igual eu ensinei vocês a fazer aqui, ó, nessa parte oval. Vou finalizar essa carreira e já vou cortar o meu fio, porque a gente vai vir fazendo a parte final com o rosa. Finalizei, então, meninas, todas as minhas carreiras, olha só. Então, trabalhei da forma que eu havia explicado pra vocês. Aqui na parte oval do nosso tapete, eu trabalhei sete pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, ó, nesse sete leques que nós temos aqui nessa parte reta do nosso tapete, né, que é na lateral, trabalhei seis pontos altos. Da forma que eu havia explicado ali pra vocês. Agora, a gente vai finalizar aqui o nosso tapete. Então, vamos fazer aqui, ó, a nossa laçadinha inicial. Então, vou iniciar aqui, ó, na parte onde eu finalizei o meu trabalho. Olha, ó, eu finalizei aqui, fiz o meu arrematezinho e conduzi aqui o meu fio, ó, por alguns pontos pra prender bem aqui. Então, eu vim aqui nesse primeiro espaço de corrente, vou fazer o meu ponto baixo. E vou fazer aqui três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nessas duas laçadinhas do ponto que eu acabei de fazer, o ponto baixo. E vou prender com um ponto baixo, ó. Venho aqui no próximo espaço, novamente, ponto baixo, vou subir as três correntinhas. E vou vir aqui nas duas cordinhas do meu ponto baixo e fazer um ponto baixo, ó. Dessa forma, a gente tá trabalhando picôzinhos aqui, ó. E vou fazer isso em todos os espaços de correntinha. Sempre eu trabalho ponto baixo, faço as três correntinhas e faço aqui, ó, o ponto baixo nas laçadinhas... Pra poder formar o meu picôzinho, ó. Venho no próximo espaço, ponto baixo. Vou fazer novamente o picôzinho aqui, ó. Mais uma vez. Um, dois, três. Ó. Aqui é o meu último espacinho, vou prender com ponto baixo. Então, eu fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco picôs... Aqui é onde nós temos sete pontos altos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui como base, é, esse... É, essa partezinha que a gente tem aqui, ó. Esse, como que eu vou dizer pra você? Esse bloquinho de três pontos altos que nós temos aqui. Então, eu vou dar aqui, ó, duas laçadas e vou vir aqui, ó. Tá vendo que aqui nós temos o leque. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto. E vou fazer um ponto alto duplo. Ó. Fiz o ponto alto duplo, olha ali como que já ficou bonito. Agora, eu vou dar as duas laçadinhas e vou vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Temos mais o leque aqui, ó. Venho nesse ponto que tá encostado do leque, ó. Venho nele, entro por aqui, ó. E saio, ó. Lá do outro lado. E vou fazer novamente ponto alto duplo. Fiquei com dois pontinhos altos duplos, ó. Venho aqui nesse primeiro espacinho, prendo com ponto baixo. E vou repetir aqui os meus picôzinhos. Tá? Então, sempre dessa forma. A gente sempre vai se basear aqui, ó. Pelo leque, né? Nessa parte aqui onde nós temos os bloquinhos. A gente sempre vai prender, ó. É, desse lado encostado aqui, ó. No leque. E desse lado também encostado aqui no leque. Tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Toda essa parte. Aqui nessa parte que é oval, onde nós temos sete pontos. Nós vamos ficar com cinco picôs. E aqui na lateral, onde nós temos somente seis pontos aqui, ó. Nós vamos ficar com quatro picôs. Mas a gente vai trabalhar da mesma forma. A única diferença é que vai dar menos picôzinhos aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar da mesma forma. Eu vou fazer essa parte arredondada aqui, ó. A parte oval. E quando eu chegar aqui, ó. Nessa parte onde que eu tenho somente seis, eu mostro pra vocês. Olha só, meus amores. Então, já trabalhei aqui, ó. Na parte oval. Olha só que graça. Que coisa mais linda que fica aqui esse bico. Dá um charme todo especial aqui na nossa pecinha. Agora, eu cheguei aqui, ó. Naquele primeiro lequinho que eu trabalhei. Somente os seis pontos. É a mesma coisa, tá? Gente, só vim aqui mostrar pra vocês pra não ficar nenhuma dúvida, ó. Então, olha só. Já fiz aqui os meus dois pontos altos duplos, ó. Sempre, ó, encostado no leque, ó. Tá vendo? Sempre encostado no leque, tá? Vocês não vão trabalhar nessa parte que fica aqui, ó. Onde nós temos aquele pontinho alto. A gente sempre vai trabalhar nesse ponto que fica encostado no leque, ó. E assim, ó. Ele vai ficando, ó. Como se ele acompanhasse o nosso leque aqui, ó. Ele abre desse lado e desse lado. Então, aqui agora, ó. A gente vai vir aqui. Tá vendo que aqui a gente tem o ponto baixo. Não temos correntinha. E aqui já temos o primeiro espaço do ponto alto, né? De correntinha aqui, ó. Então, eu venho aqui, vou fazer o ponto baixo. E vou repetir aqui os meus picôzinhos, ó. Então, vou fazer o picô. Já venho no próximo ponto, faço ponto baixo. Já vou fazer mais um picô. Vou fazer bem rapidinho aqui, só pra que não fique nenhuma dúvida, né? Nas pessoas aí que tem mais dúvidas. Tem aquelas meninas que tem mais agilidade pra pegar as explicações. Mas sempre tem as pessoas que não entendem de primeira. É bom a gente explicar, né? Explicação nunca é demais. Ó, então, já estou fazendo, ó. Tá vendo, ó? Já cheguei aqui no meu último espacinho de uma corrente, ó. Um, dois, três, quatro. Fiz só quatro picôs. Já acabou os meus pontos. Eu vou dar as laçadinhas aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto que é encostado aqui do meu leque. E vou fazer meu ponto alto duplo. Fiz o meu ponto alto duplo, eu já tenho que fazer o outro. Vou vir aqui nesse ponto, ó, encostado aqui do meu leque. Coloco a minha agulha ali e já vou fazer o meu ponto alto duplo aqui também, ó. Fiz os meus pontos altos duplos. Vou vir aqui no primeiro espaço de correntinha e iniciar tudo. Então, ó, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, que é a parte oval. E aqui, um, dois, três, quatro, que é a parte da lateral. E agora, eu vou finalizar, então, aqui essa carreira. E eu volto com vocês com a minha peça prontinha e linda pra vocês verem. Olha só, meus amores, finalizado, então, aqui, ó, a minha peça. Como eu disse pra vocês antes, eu já havia feito uma pecinha. Então, resolvi colocar os dois juntos assim. Olha que lindo que ficou esse modelinho, gente. Eu amei essa combinação de cores. Uma cor bem diferente pra quem não gosta de tapete branco e também não gosta de tapete cru. Porque tem vários lugares que a terra da cidade é, assim, bem vermelha. Então, o pessoal não gosta muito, né, de tapetes claros, porque suja muito fácil. Então, olha só que combinação legal aí, ó, pra você que mora nesses lugares aí, né, onde a terra é vermelha. Aqui onde eu moro, a terra é clarinha. Então, eu não tenho esse problema, o pessoal gosta de tapetes claros também. Mas, eu amei essa combinação de cores. Gostei bastante do resultado. E é isso, então, meus amores. Eu espero que vocês gostem de mais essa aulinha aí. Que eu preparei pra vocês aí com muito amor e carinho. Essa pecinha é linda e maravilhosa, olha só. Que graça! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a minha etiqueta lá da Mala Gabi Oficial. Olha que charme que dá aqui na peça. Coloquei essa etiquetinha rosa pra combinar aqui. Então, ficou muito bonito. Eu gostei bastante mesmo. E o tamanho dele ficou um tamanho muito bom, né? 71 por 47. E ele não gasta muito material. Se você já assistiu o vlog de produção... Fiz um vlog de produção aí, já foi aí no ar, já tá aí no canal. E lá, eu mostro exatamente quantas gramas que eu gastei de cada fio. E também dou a sugestão de valor pra vocês, tá? Então, se vocês querem saber aí por quanto vocês podem tá vendendo essa pecinha. Quanto exatamente de cada fio que eu gastei aí as gramas. Então, não perde tempo, vai lá e assiste o vlog de ontem, que vocês vão ficar por dentro de tudo. Hoje aqui é só a aulinha ensinando vocês a fazerem essa linda peça. É isso então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês. Não esqueçam de deixar aquele super like aqui no vídeo. E também deixar o seu comentário, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. E se não for pedir demais, assistam pelo menos uma propaganda inteira aí... Pra ajudar aqui o canal a crescer, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.